Deus, quando criou a família, criou pai e mãe, esse é o plano de Deus. Grande parte da desestruturação na sociedade, veio porque esse seu plano original, quebrou. Mas isso não muda o plano original e não muda como as coisas devem ser feitas. Deus, colocou a grande responsabilidade do lar, sobre o pai. E quando Deus escolheu uma nação, para treinar e mostrar como é que uma sociedade, poderia ser uma sociedade forte. Ele então, ele dá muita instrução aos pais, o homem que eu estou falando. Não pai genérico, mas para o homem, ele dá também instrução para a mãe, mas ele foca o pai, porque o pai vai ser um fator decisivo, no sucesso dos filhos, no sucesso da vida familiar. Infelizmente, em muitas sociedades, a nossa, uma das piores, esse plano de Deus foi deixado de lado, e em vez de ter uma família onde o homem, pai, é responsável, e ele é perante Deus, independente do que a sociedade faça ou não faça. Ainda é o pai que será julgado pela família, é o pai que será julgado, sobre a possibilidade de filhos conhecerem Jesus ou não, e portanto de estarem no céu ou no inferno. No dia do julgamento, o homem, o pai, vai responder pela família. No nosso estado, olha só o nome, Amazonas, já diz a desgraça. Uma lenda baseada, talvez, talvez, numa tribo que existia, onde as mulheres usavam os homens para fazer filhos, e depois matavam os homens, ou expulsavam da sua comunidade. Sim, mulheres guerreiras, mas que não tinham maridos, não é o plano de Deus. E nossa sociedade, ela refletiu isso aí. A maioria dos nossos lares são matriarcais. A mulher manda em tudo, controla, e... O homem se torna, às vezes, um playboy, um irresponsável, um zero à esquerda, faz filhos e deixa com a mãe, às vezes com a avó, e se abdica dessa responsabilidade, que Deus deu para o homem. Mas a igreja pode reverter isso aí, nós estamos vendo isso há 20 anos aqui na nossa igreja, que isso pode ser revertido, só porque a sociedade tem isso como norma, não significa que nós temos que nos curvar a essa tragédia. Nós podemos levantar, quebrar esse ciclo, e criarmos famílias fortes, onde o homem, mais uma vez, assume a sua posição perante Deus, como o pai. E certamente isso fará, e nós já estamos vendo isso na nossa igreja, famílias diferentes, filhos de sucesso, é um diferencial notório. E hoje, então, nós queremos falar sobre 17 coisas, que Deus fala para os pais, para o pai, homem, quando fala hoje, pais é o pai, que ele deve ensinar para os seus filhos, a maioria do livro de provérbios, certamente não é o total, mas 17 que eu escolhi, que eu acho que são bastante importantes, então, anote os versículos, porque são muitos versículos, eu não vou ler aqui, não vou abrir a Bíblia para ler esse versículo, eu vou citar os versículos, vou parafrasear, dar o resumo do versículo, aí depois você em casa, você pode olhar o versículo com cuidado, no final, cada pai aqui vai receber um resumo da mensagem, caso você não tenha trazido a sua caneta e o seu papel, você ainda vai levar a si mesmo, um resumo, primeira coisa que todo pai precisa ensinar aos seus filhos, e quando eu digo filhos, sim, filhos e filhas, é obediência e respeito aos pais, obediência e respeito a si, como o pai e a mãe, que é auxiliar nessa grande tarefa, provérbios capítulo 3, verso 11, Deus bate nessa questão, Deus estabeleceu, você papai como autoridade dessa família, não como tirando, não como ditador, não como doido, mas como o líder responsável pela família, e por isso, Deus quer que você ensine, para os seus filhos, que eles precisam aprender a obedecer, que eles precisam aprender a respeitar, a mãe, como também a você, não permita que os seus filhos, repliquem, falem, batem boca com a mãe, não permita isso, eles tem que aprender a honrar a mãe, e honrar você, e você precisa ter o cuidado, de ser uma pessoa, que merece respeito, umas duas semanas atrás, alguém estava me falando que, o pai biológico deles, abandonou, abandonou, acho que eram três crianças, acho que era um, dois e três anos, abandonou a mãe e os filhos, foi arranjar outra, abandonou durante dezoito anos, com dezoito anos, quando os filhos estavam ali, dezessete, dezoito, dezenove anos, ou dezoito, dezenove, vinte anos, aí ele aparece de novo, querendo dar pitaco, olha aqui para você, você é um sem vergonha, cai fora, vá para a lua, você não tem direito nenhum, você devia ter vergonha, aliás, eu sugeri para a mãe, entrar em uma ação na justiça, para cobrar dezoito anos, vezes três, você é um bicho sem vergonha, porque às vezes, Deus usou aquele homem, só para te fazer, porque Deus, Deus, te planejou, antes da fundação da terra, e para ser você, tinha que ser aquele bendito, com aquela bendita, ou aquele maldito, com aquela bendita, ou aquele bendito, com aquela maldita, eu não sei, mas ele tinha que ser aquele, e naquele dia, porque tinha que ser você, ele não queria um parecido com você, parecido com você, ele podia fazer, ele queria você, e às vezes, por causa disso, ele fez você nascer, e colocou você, com um pai adotivo, se você é um pai adotivo, você tem a mesma responsabilidade, porque foi Deus, que colocou você ali, para cumprir, para cumprir, a função, daquele pai irresponsável, ou daquele pai, que morreu, ou, que não está presente, por algum motivo, a primeira coisa, então, que Deus quer que você ensine, seu filho, é obediência, obediência a tudo, a criança que aprende a obedecer, ela vai ser um bom cidadão, vai ser, uma criança de sucesso, e vai viver muito, eu pensando, quando eu estava, dando banho no meu pai, eu pensei assim, cara, meu pai, eu acho que era muito obediente, era danado, mas era obediente, 95 anos, eu falei para ele, pai, tu já passou 15 anos, do prazo, que Davi deu, eu acho que você, era muito obediente, e Deus, tanto queria, que você ensinasse, essa lição, que olha só, como é que ele fez, a criança, ele nasce, a criança nasce, ela, ele, nasce, pequeno, Deus podia, ter inventado, na criação, do ser humano, podia ser o homem, que gerava a criança, eu estava até pensando, podia ser assim, do umbigo, crescia um balão, e aquela criança, começava a crescer, podia até botar umas rodinhas, para facilitar, e com um homem mais forte, ele, ele puxava o balão, durante nove meses, e esse bicho, podia, nascer, já nascer grande, com bigode, barba e tudo, ou puxar três anos, o elefante, eu acho que é dois anos, o elefante, aí puxava, dois anos, e já nascia, já nascia, um homem, zarrão, com bigode, barba, né, já pronto para trabalhar, mas Deus não quis assim, sabe porquê? Porque ele queria, que o pai, e a mãe, mas hoje estamos falando com os pais, ensinassem obediência, então a criança nasce pequena, e quando a criança é pequena, o pai diz, vem cá, a criança, não, aí o que o pai faz? Ele é pequeno, você vai lá, pega o filho, não, vai dizer não para mim, entendeu? Você pega ele, e ele faz um voo, com outra vontade dele, Deus já deu uma oportunidade, de você mostrar, quem é, o líder, quem é o chefe, entendeu? agora o problema é que muitas vezes, o pai só vai começar, a querer ensinar, obediência para o filho, quando ele tem 12 anos, que ele já está de barba, bigode, né, e se for para os tapas, talvez dê até no pai, aí não dá certo, obediência tem que ser ensinado, desde o primeiro momento, desde bem, bem pequeno, essa é a hora, até quatro anos, é onde você ensina a obediência, você diz, então pai, então pastor, eu estou mal, porque meus filhos são, hoje mesmo, uma mãe diz assim, eu não tenho controle, da minha filha, ela faz o que quer, manda, grita, inferniza a vida, de todo mundo, sabe por quê? Porque eu conheci essa menina, eu conheci essa mãe, quando essa menina, era pequena, a mãe nunca, ensinou obediência, e hoje ela paga o preço, e vai pagar por muito tempo, que a menina, ainda é adolescente, então se você, errou nisso aí, pai, você precisa, marcar uma reunião, com seus filhos, chegar em casa, e olha, eu pequei contra vocês, pequei contra Deus, não obedeci, mas a partir de hoje, eu vou começar a obedecer, as regras mudaram, você diz sim, mas como é que eu vou, como é que, qual é o direito, o direito Deus já te deu, leia a Bíblia, vá lá com seus filhos, leia a Bíblia, é isso, essa constituição, que te dá o direito, agora você, mas como é que eu vou, fazer isso, como é que eu vou, forçar a barra, você vai forçar a barra, não, não precisa, tem que bater, não, não tem que bater coisa nenhuma, quem é que paga a luz, do seu filho, quem é que paga o arco sonado, quem é que paga o computador, quem é que paga a escola, quem é que paga a roupa, você é doido, você está com tudo na mão, como é que você diz assim, como é que eu vou fazer isso, você está com todo o poder na mão, você quiser, você pode ser um tirano, mas não é isso que Deus quer, mas o poder você tem na mão, então, assuma a responsabilidade, e comece de novo, o seu procedimento, e ore por muita graça do Senhor, segundo, você precisa, Deus quer que você ensine para os seus filhos, discernimento e bom senso, provérbios capítulo 4, verso 5, provérbios 4, 5, discernimento e bom senso, discernimento se ensina com o viver, e às vezes isso é um pouco difícil para o homem, porque, o homem, como nós falamos na oficina do casamento, ele pensa muito, não pensa que o homem não pensa, o homem pensa, mas o homem pensa internamente, ele não expõe os pensamentos dele, por isso que quando ele expõe, às vezes, a mulher, hã? da onde veio essa ideia? já vem há muito tempo, o problema é que você não consiga ser evidente, você não conseguia ver, mas o homem pensa muito, ele fala pouco, e a mulher já pensa em voz alta, é mais fácil você entender, porque ela pensa em voz alta, por isso que a mulher parece falar muito, mas na verdade, ela está só pensando em voz alta, você entendeu? e dá para você ler os pensamentos de uma mulher, dá para você ser vidente, porque ela te fala tudo, e o homem então, para você ensinar discernimento do seu filho, você tem que falar um pouco, quando você faz as coisas, você deve falar para o seu filho, por que você está fazendo aquela coisa? não é fazer daquele jeito, do seu jeito, obviamente você tem um motivo, por fazer aquilo daquele jeito, mas você precisa explicar, para que os seus filhos possam aprender, deixa eu te dar um exemplo na minha vida, eu tinha uns 10 anos, meu pai como era filho de fazendeiro, filho de fazendeiro sabe fazer tudo, sabe construir, sabe botar um tijolo, sabe dar uma de mecânico, porque na fazenda você tem que saber fazer tudo, e então ele estava fazendo lá umas coisas, umas construções de carpintaria, e eu olhei assim, eu queria saber por que ele não usava quadrado, por que ele não fazia coisa quadrado, era só botar prego aqui, prego aqui, prego aqui, prego aqui, pronto, fica quadrado, e ele fez, não, ele fez com dois triângulos, por que você não fez só o quadrado? economizava, olha, vou mostrar, aí ele fez o quadrado, botou um prego, em cada uma das ripas, fez quatro ripas, ele disse, pega aqui, faz assim, faz assim, ó, faz assim, ele se move, ele não tem, ele não tem rigidez, ele não tem força, ele não tem apoio, agora eu vou te mostrar, aí ele pegou três ripas, pregou um prego aqui, um prego aqui, um prego aqui, juntou as três ripas, ele disse, agora mexe isso aqui, e eu aprendi, com dez anos, a estrutura básica de toda a engenharia, a estrutura que faz as coisas se sustentarem, é o triângulo, uma lição de vida, que todos os dias, pelo menos duas vezes na semana, eu uso, eu uso, esse, 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 esse aprendizado, que foi, é ensino, à medida que você vai, você fala, porquê que você está tomando aquela decisão, para quê? para o seu filho poder aprender, o porquê das coisas, e não só baixar o decreto, sem razão, isso frustra, não precisa explicar tudo, meu filho, agora eu vou dar um passo aqui, eu vou fazer isso aqui, porque eu estou tentando chegar na mesa, não, não precisa, não seja ridículo, mas você precisa explicar, principalmente aquelas coisas, que falam a família toda, bom senso, você já sabe o que é, e sim de bom senso, porque discernimento, na verdade, é tipo construção, de um foguete, eu conversei, eu tive, o privilégio de conhecer, um dos, dos engenheiros, que fez, o Space Shuttle, né, e, ele já tinha uns 70 anos, já ia se aposentar, na época, ele estava explicando, que na época, que ele começou, os foguetes, você tinha que fazer, o prototipo, tinha que fazer, demorava muito, era muito, era muito, muito despendioso, muito caro, e você tinha que fazer, todo o projeto, ver se ia funcionar, no chão, depois fazer um, que ia para o ar, e ele disse, agora ficou muito bom, porque você faz tudo, no computador, você faz no computador, e você já faz, experimento com aquilo ali, no computador, você já sabe, se vai, você coloca os ventos, no computador, você coloca, as correntes de vento, você coloca tudo, e você economiza, milhares, sobre milhares, milhões de dólares, era da NASA, trabalhava na NASA, e ele disse, então ficou muito bom, e assim também, discernimento, é aquela capacidade, de você fazer tudo, no seu computador aqui, para quando você fizer, na realidade, você não errar, não descobrir, que você fez tudo errado, então, esse é o processo, Deus quer que o pai, ensine para o seu filho, discernimento, e bom senso, terceira coisa, que Deus, quer que você, ensine para os seus filhos, é escolher bem, os seus amigos, provérbios, capítulo 4, verso 14, você é responsável, pelos amigos, das suas crianças, porque essas crianças, vão influenciar, a sua criança, provérbios, 13 e 20, diz, ande com sábios, e sábios serás, ande com tolos, e sofrerás as consequências, então, você quer que os seus filhos, sejam sábios, eu me lembro, quando eu era, era, criança, nosso vizinho, eram muito ricos, e, eles tinham um parquinho, era muito bom, a gente gostava de brincar, eles tinham filhos, da nossa idade, mas, nas conversas, que eu fui, levando com meu pai, meu pai, nunca tinha entrado, na casa deles, eu, conversando, e contando, meu pai, conseguiu captar, que na verdade, ali, era o centro, de contrabando, de Manaus, o chefe, do contrabando, morava naquela casa, meu pai, quando, chegou a essa conclusão, disse, olha, filhos, vocês não vão mais lá, na casa deles, não, porque, não, acho que não é um bom ambiente, acho que tem coisa ali, que acontece, que não são, não são honestos, então, vocês não vão mais lá, mas, vocês não vão mais lá, agora, eu, eu posso entender, a minha mãe, apoiou, mas, eu consigo, ver muitas mães, mas, meu filho, meu marido, tu ficou doido, o que, que eles vão pensar da gente, vão achar, que a gente está de mal, não pode fazer isso, como é que nós vamos ganhar eles para Cristo? Mãe, não interfira, homens, muitas vezes, conhecem mais homens, do que você, e você precisa confiar, às vezes, certamente, foi uma decisão muito boa, porque, as pessoas que, foram criadas naquele ambiente, entraram, por muita corrupção, nessa mesma época, da minha vida, então, meu próximo colega, era um moleque, do outro lado da rua, ele gostava de jogar, a gente brincava de manja, a gente estudava no mesmo colégio, brincava de esconde-esconde, de forte, de baladeira, papagaio, e, mas um dia, meu pai, olhando lá, na janela de cima, ele ouviu, algumas coisas, e viu algumas coisas, e, e ele desceu, na calma, e chegou e disse assim, Maurício, você não é mais bem-vindo aqui em casa, não venha mais aqui, fiquei assim, ele ficou mais assim ainda, e às vezes, eu vi ele do outro lado da rua, mas ele nunca mais entrou na nossa casa, hoje, eu sei porquê, era um cara, imoral, eu não sei se eu deixei escapulir alguns palavrões, porque ele usava bastante palavrões, eu não sei o que que deu as dicas para o meu pai, eu não sei bem o que que ele viu, eu só sei que ele cortou, e sabe uma coisa, foi muito bom, ele ter cortado essa amizade, o eu não estaria aqui hoje, você entendeu? Pai, você é responsável para ajudar o seu filho, ensina o seu filho a escolher boas amizades, porque elas vão fazer toda a diferença, no sucesso ou no fracasso, talvez no céu, ou no inferno, da vida do seu filho, e Deus te deu esse direito, número 4, ensina o seu filho a proteger a sua mente, provérbios capítulo 4, verso 23, diz que acima de tudo, proteja a sua mente, o seu coração, que fala de sua mente, porque dali, flui a vida, ou ali determina o curso da sua vida, isso aqui, você tem que proteger a mente da criança, isso significa que você vai ter que proteger, dos filmes que assiste, os desenhos inclusive, porque tem muitos desenhos, nós precisamos entender uma coisa, a Bíblia diz que a gente tem que ser esperto, a gente tem que começar a ser discernidor, todo filme, todo desenho, tudo que passa na mídia, tem por baixo, tem uma filosofia, porque cada artista, ele vive uma filosofia, e ele vai trabalhar, ele vai criar, em cima da filosofia que ele vive, deixa eu dar um exemplo, você se lembra, das propagandas, da sandália Melissinha, quem se lembra daquela, daquela propaganda Melissinha? anos 80, pura rebeldia, era pura rebeldia, e eu cansei de ver no shopping, no lugar antigo, meninas de 9 anos, 8 anos, 9 anos, fazendo igualzinho a Melissinha, uma menina rebelde, vendendo sandália, era uma filosofia de rebeldia, na mesma época, não sei se vocês lembram, as novelas, todas as novelas, tinham o mesmo, o mesmo, tema, era esses pais, que não sabiam o que fazer, esses pais neuróticos, nervosos, abestalhados, doidos, burros, idiotas, aí sempre tem, a figura, uma criança, ou um garoto, ou uma menina, de uns 10 anos, que é super sábia, e ela vem, e ela dá conselho para os pais, e fica tudo bem, uma filosofia contrária, a palavra de Deus, e as pessoas enchendo, então você tem que controlar, você tem que, você tem que pedir de Deus discernimento, e por isso que provérbios, é tão importante para você, porque vai te ajudar, nisso aí, a ter discernimento, você precisa assistir as coisas, que os seus filhos assistem, para poder ajudar, o seu filho, a ter discernimento, olha só, nesse desenho aí, tem muitos desenhos, que são feitos para crianças, mas a filosofia, é uma de rebeldia, uma de impiedade, descarrar Deus, né, de magia, você tem que conhecer, você tem que saber, o que, os seus filhos, com o que os seus filhos, estão enchendo as suas cabeças, você precisa saber, a filosofia do colégio, onde ele estuda, você precisa conhecer essas coisas, exige trabalho, exige, mas nós estamos falando, de céu ou inferno, por uma eternidade toda, eu acho que vale, o investimento, que você vai fazer, você precisa, ter cuidado com, os jogos, porque nós temos, tanta violência hoje, no mundo, a mídia sabe, mas ela não fala, porque é muito dinheiro, jogos de violência, tem crianças, que passam, duas, três, quatro, cinco, seis horas por dia, só matando pessoas, na tela, metralhando pessoas, jogando bombas, nas pessoas, depois de perguntas, por que que nossa sociedade, está tão violenta, a mídia sabe, exatamente porquê, estão treinando as crianças, para ser violentas, Satanás está treinando, os guerreiros dele, você tem que cortar isso, pela raiz, as revistas, nos computadores, nos celulares, eu já contei a história, um pastor, um missionário, foi para a nossa casa, uma vez, ele chegou, com uma revista, tipo Veja, não era Veja, mas tipo Veja, e ele falou, pastor, João, você não acredita, o que está aqui, tem aqui um artigo, de umas 20 páginas, sobre o soldado Vietnã, é uma prostituição toda, é incrível, o que está acontecendo lá, e meu ouvido, de 11 anos, naquele tempo, não tinha fácil acesso, a pornografia, e eu fiquei na minha, aí eu fiquei só esbilhotando, para ver, onde é que o missionário, ia deixar, lá no quarto dele, esse livrinho, a revista, no dia seguinte, quando todo mundo, tinha saído, eu fui lá, no quarto dele, achei a revista, comecei a olhar, comecei a ler, comecei a contaminar, a minha cabeça, e aí de repente, alguém, vinha chegando, eu guardei, e, fui jogar bola, fui soltar papagaio, digo, eu tenho que voltar depois, no dia seguinte, o pessoal saiu de novo, e eu fui lá, e a revista, cadê a revista? Anos depois, eu conversando com meu pai, não, eu me lembro, não interessa se era amigo, era a minha casa, não interessa se era pastor, se era missionário, era a minha casa, e eu tinha cinco filhos, eu fui lá, peguei a revista, rasguei, e joguei no lixo, você entendeu? Meu pai tinha cuidado, eu não entrava revistas com nudez, eu cansei de ver meu pai, entrar em barbearias, e ameaçar, e dizer, olha, é o seguinte, não somente, eu não virei, meus filhos não virão, e eu vou fazer de tudo, para fechar essa barbaria, eu vou falar para todo mundo, que os barbeiros aqui, não prestam, entendeu? ou você tira, ele fez isso na Lobraz, a Lobraz tirou, todos os postos de nudez, durante quase um ano, por causa de um homem, que reclamou disso, gente, pai, foi feito para isso, e hoje, eu entendo porquê, que meu pai, teve sucesso com seus filhos, nenhum deles entrou pela criminalidade, nem drogas, mas todos tiveram vidas eficazes, produtivos, escolher bem os seus amigos, número quatro, proteger a mente, e além disso, ajude seu filho a encher a cabeça dele, com palavra, com versos, porque os versos, eles ajudam a proteger a mente, não vamos falar mais sobre isso, adiante, número cinco, Deus quer que você ensine para os seus filhos, a terem cuidado com o que falam, cuidado com o que falam, Tiago capítulo 3, o capítulo todo, fala sobre a língua, quase todo o capítulo, e quem controla a língua, controla o corpo inteiro, provérbios capítulo 4, verso 24, 4, 24, diz assim, afasta de ti as palavras perversas, e toda maldade, em Efésios 5, 4, ele diz, não deve ser falado por você, filho de Deus, palavrões, nem conversa fiada, nem piadas imorais, corte essas coisas, não permita, que o seu filho, ande resmungando, reclamando, murmurando, que Deus deteste isso também, antes, palavras, de, agradecimento, de verdade, coisas que edificam, mas para isso, você tem que ter cuidado também, papai, de você quando estiver jogando bola, não soltar uns palavrões também, eu jogo bola com irmãos, irmãos, e eu já tive uns dois irmãos, que não conseguem, na hora, na hora lá, do que o sangue está quente, na hora que eles estão, estão com adrenalina, saem os palavrões, sabe por quê? Porque o pai deles falava palavrões, o avô fala palavrões, nós temos que cortar isso aí, nós temos que botar um, basta isso aí, não precisa falar palavrões, você precisa cortar isso aí, e se você pedir, falar palavrão na frente, na frente, ou, ou não dos seus filhos, primeiro você precisa pedir perdão de Deus, e segundo, dos seus filhos, você precisa dizer, me perdoe, porque Deus não gosta disso, se humilhe, e Deus vai te dar vitória, sobre esse seu vício, de palavrões, como também de piadas, indecentes, imorais, e falar nisso, a Bíblia diz que, aquela pessoa que tem a fala, bem polida, bem gentil, vai servir diante de reis, e não de plebe, isso significa, que quando você fala bem, você tem uma tendência, a subir nos seus cargos, por isso, ensine o seu filho, desde cedo, a dizer, obrigado, por favor, sim senhor, desculpe, e você vai ver, que o seu filho, vai ter uma vantagem, enorme na sociedade, ensine o seu filho, a ser uma pessoa educada, ensine o seu filho, a saber falar, a cumprimentar, ensine o seu filho, a não usar o nome de Deus em vão, isso para algumas mães, vai ser uma luta, eu estou falando só com os pais, porque tem muita mãe, que usa o nome de Deus em vão, o homem diz, caraca, o homem diz, caramba, o homem diz, não, eu não posso dizer, e a mãe diz, ó meu Jesus, ó meu Deus, com o mesmo significado, você rebaixa o nome do Santo Deus, para a linha de uma, de uma palavra, de expressão, de frustração, a Bíblia diz, não use o nome de Deus em vão, não rebaixe o nome de Deus, o nome de Deus é sagrado, precisamos de reverência, ao nome de Deus, você diz, mas sim, vai fazer uma diferença enorme, na vida dos seus filhos, você não imagina, a diferença, pode ser a diferença, entre céu e inferno, é isso que nós estamos falando, número, seis, ensine para o seu filho, o perigo da imoralidade, provérbios, do capítulo um, até o capítulo oito, é mais ou menos, esse é o assunto principal, mas aqui, eu escolhi uma passagem principal, provérbios cinco, de um a vinte, ensine para o seu filho, o perigo da imoralidade, que ela destrói a vida, ela destrói o futuro, destrói o dinheiro, destrói a eternidade, e até a volta de Cristo, nosso inimigo número um, da família e da igreja, será a pornografia, nós já sabemos, que a criança, que se envolve em pornografia, por exemplo, a partir dos dez, a doze anos, e se envolve, durante uns dois, três, quatro anos, isso literalmente, literalmente, ele, ele, prejudica, o cérebro, ele deforma, certas, certas conexões, de neurônios, que pode ser permanente, ou pode ser por muitos, e muitos, e muitos anos, ele, ele deforma, certos neurônios, que, que são, ligados, a parte de, motivação, de garra, eu quero que as crianças aqui, cara, eu fiquei muito feliz, deixa eu botar meu óculos, não estou sem os óculos, eu acho que é você mesmo, que está ali, ganhou uma medalha, de pais, trouxeram ele, quando ele tinha mais ou menos, um, dois anos, aqui para a igreja, começaram a instituir, esses princípios na vida, ganhou duas medalhas, por um, uma invenção, incrível, na indústria, dezoito, dezenove anos, você entendeu? Faz diferença sim, quando Deus disse, que isso vai trazer sucesso, vai trazer sucesso, confia no Senhor, Ele sabe o que faz, Ele é o autor da vida, Ele escreveu esse livro, para nós, nossos filhos, termos sucesso, número sete, ensine para o seu filho, que Deus vê tudo, que a criança faz, Ele vê tudo, segundo a crônica, capítulo 16, verso 9, os olhos do Senhor, rodeiam a terra, ou vasculham a terra, de um lado para o outro, procurando, fortalecer aqueles, cujo coração, está comprometido com Ele, Deus está procurando pessoas, para ajudar, Deus está procurando pessoas, para abençoar, Deus está procurando pessoas, para prosperar, Ele também, Ele fala, que Ele está procurando, também, aqueles de maus, de maus comportamentos, de maus pensamentos, para destruir, Deus vê tudo, quando a criança é pequena, ela acha que a mãe, o pai vê tudo, isso é Deus, que te ajuda, a estar ali, num momento, que a criança vai aprontar, Deus te coloca ali, para aquela criança, começar a pensar, que você é Deus, que você tem o olho, atrás da cabeça, que você é onisciente, Deus te ajuda, você vê isso, é exemplo, atrás de exemplo, Deus, quem é pai, sabe disso, na hora que o filho, vai aprontar, o pai aparece, a mãe aparece, Deus faz isso, porque Ele quer, que a sua criança, entenda, que alguém está vendo, todo o tempo, mas vai chegar, um momento, quando, a criança, tem consciência, de que você, não está por perto, a criança, tem que saber, que Deus, nunca está longe, seus olhos, sempre estão ali, consciência, da presença, de Deus, isso é fundamental, para a criança, porque vai chegar, o momento, que você, não está mais, e é saber, que Deus está, que vai, nos fazer, evitar, certos comportamentos, certas atividades, certas atitudes, e por isso, a função, o trabalho do pai, é, é, fazer uma passagem, não é, fazer essa transição, de eu ser, o policial presente, para Deus, ser o policial presente, ensine, ao seu filho, que Deus, vê tudo, que ela faz, que a criança faz, número oito, ensine, para o seu filho, responsabilidade, provérbios, capítulo seis, versos um a cinco, hoje, existe um mal, dos pais, de intervirem em tudo, meu irmão, fechou o Batista das Américas, cansado, de tantas, tantas causas, na justiça, de pais, crentes, líderes, crentes, que não queriam, que seus filhos, tivessem disciplina, um caso, na justiça, foi de uma jovem, uns treze, quatorze anos, pai líder, numa igreja aqui, na cidade, pegou, jogou o lixo, na sala, aí, o professor, disse assim, a professora, disse assim, pegue o lixo, coloque na lixeira, não vou, ninguém, ninguém, manda em mim, não vou, pega o lixo, coloca na lixeira, não vou, aí, ela disse, então, vá para a secretaria, eu vou, mas eu não, boto o lixo, foi para a secretaria, pegou uma detenção, com os aprontados, dela na secretaria, pegou, foi uma suspensão, e os pais fizeram o quê? levaram para a justiça, e hoje, cadê? A filha deles, e no dia do juízo, Deus vai, colocar, vai lembrar, do cesto de lixo, não intervenha, nas broncas, que o seu filho se mete, o professor briga com o seu filho, confia, você não botou no colégio, confia, sim, ouça o seu filho, ouça o seu filho, mas a Bíblia diz, que é nécio, quem só ouve, uma parte, sabe, como é que a gente diz, nécio, em amazonense, é, tem mais impacto, né, é lésio, quem só ouve o filho, você tem que ouvir, as duas partes, você diz para o seu filho, filho, mas porquê que você pegou, essa detenção? não sei, você sabe sim, você estava, não sei, o que você estava fazendo? Eu estava estudando, você estava na sua carteira estudando, aí o professor veio, te deu uma detenção, me fala a verdade, porque eu vou perguntar ao professor, e se eu te pegar mentindo, tu vai se arrepender do dia que você nasceu, eu te trouxe para esse mundo, eu te tiro desse mundo, em vez de você correr com o diretor, ameaçar o diretor, ameaçar o professor, e olha, isso acontece muito, gente, você sabe que isso acontece muito, e por isso nós estamos com uma geração, terrível, sim, que Paulo já descrevia, que seria a geração dos últimos tempos, mas nossa geração, nosso povo, não precisa ser assim, nós somos o peixe vivo, que nada contra a correnteza, não o peixe morto, que vai junto, até o inferno, ensine o seu filho a responsabilidade, de levar as coisas, sim, quando ele é pequeno, você tem que lembrar, já colocou o caderno na mochila, já colocou o livro, já colocou a caneta, já colocou o lápis, já colocou o caderno, mas quando ele tem 13 anos, deixa ele chegar e levar um zero, ele tem que, tem mãe que fica, fica a meia hora do lado do filho para acordar, deixa ele faltar a aula, deixa faltar a aula, deixa ele ser reprovado, repetir o ano, não fique intervindo, senão daqui um pouco, o seu filho vai ter 40 anos, e você ainda vai estar pagando, os traficantes, para o seu filho não ser morto, pagando, a polícia, para não prender o seu filho, e você vai intervir, até a morte do seu filho, não intervenha, só quando for absolutamente necessário, e você vê, que a vida do seu filho, está em perigo, quando ele for pequeno, ensine responsabilidade, ensine o seu filho a limpar a casa, cada filho, nós já falamos muito sobre isso, filhos que tem responsabilidade em casa, de lavar a louça, limpar, de varrer, de espanar, cortar a grama, lavar as calçadas, esses filhos não se metem, em drogas, não se metem com galeras, filhos são bem sucedidos, ensine o seu filho responsabilidade, isso faz bem, ensine o seu filho, número 9, a não protelar, a não deixar para depois, provérbios capítulo 6, verso 28, eu falei o versículo de responsabilidade, provérbios 6, de 1 a 5, não protelar, provérbios 6, 28, mamãe, não deixa eu só terminar esse jogo, deixa eu só terminar esse jogo, não, filho, guarde o jogo, vem almoçar, filho, guarde o jogo, vem fazer a tarefa, mamãe, mamãe, aí é nessa hora, mamãe, você já está puxando o rabicho, né, pegando e se reclamar, uma semana sem jogo, coisa nenhuma, entendeu, como é que faz, você tem que fazer isso aí, agora, pai, pai, você não precisa ser absurdo, o filho, vai ficar um ano sem jogo, aí está doido, aí você está matando um mosquito com canhão, aí entra o versículo, não frustre o seu filho, faça as punições, na medida, na infração, e quem não usar a máscara, vai pagar 109 reais, como é que, 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 gente, mais uma coisa, não invente regra, que não possa ser cobrado, menos regras, mais regras que são cobradas, do que um monte de regras, que você não possa cobrar, porque quando tem um monte de regras, que você não pode cobrar, ninguém te leva a sério, como não estão levando a sério, inclusive o vereador me passou, o vereador que passou essa lei, originalmente, quatro meses atrás, que finalmente foi assinado, está achando que essa, essa lei foi uma leiseira, entendeu, ele me passou uma mensagem, eu acho que, não foi, me fala alguma coisa aí, me fala alguma coisa, ensine o seu filho, número 10, o valor do trabalho, provérbios capítulo 6, verso 6 a 11, Deus, instituiu o trabalho, faz parte da natureza de Deus, trabalhar, o ser humano foi criado na margem dele, o ser humano gosta de trabalhar, o trabalho não veio, por causa da maldição do pecado, não é fruto do pecado original, não é resultado do pecado original, o trabalho já existia antes, é pré-pecado, o que veio com o pecado, foi o suor, e os espinhos, as dificuldades, obstáculos, o desemprego, os acidentes de trabalho, isso veio com o pecado, mas, mas, o trabalho veio antes, Deus é um Deus que trabalha, e Deus, nos criou para trabalhar, inclusive ligou, a autoestima ao trabalho, a criança que não trabalha, ela vai ter problema de autoestima, por isso nós temos tantas crianças, com problemas, estão indo nos psicólogos, nos psiquiatras, porque estão com problemas, deficiências na autoestima, amor próprio, porque, porque não trabalham, e o trabalho é que te dá, você vê, Deus fez a obra, Ele parou, admirou e disse, é bom, isso dá uma sensação de vitória, uma sensação de dopamina, de serotonina, de ocitocina, de todos os hormônios, do bem-estar, crianças precisam, poder admirar o que fizeram, ajudar o pai, a lavar um carro, depois ver aquele carro, todo limpinho, olhar, foi eu e o papai, que lavamos, olhar aqueles, aqueles pratos, todos limpos, olhar aquele chão, limpo, isso dá satisfação pessoal, ensine o seu filho a trabalhar, e quando ele começar a ver, que tem recompensa por dinheiro, uma família que estava com dificuldade, não bota o seu filho para trabalhar, quando ele começar a sentir o gosto, de ganhar dinheiro pelo seu trabalho, você vai ver, vai mudar, e mudou, o cara agora quer trabalhar, dois, três trabalhos, entendeu? Existe recompensa, recompensa os seus filhos, recompensa os seus filhos, quando fazem bem, os seus trabalhos, desde pequeno, seus filhos devem ter um trabalho, ensine, ajuda, ajuda a dividir as tarefas, sim, na medida da idade, mas ensine, o valor do trabalho, número onze, ensine os seus filhos, generosidade, provérbios capítulo três, verso nove, e Deus sempre fala que generosidade é o segredo de prosperidade, generosidade é um dos elementos da prosperidade, e Deus quer que você ensine para os seus filhos a serem generosos com pessoas e com Deus, eu me considero uma pessoa bastante generosa, e porquê que eu sou generoso? Porque eu adquiri essa qualidade? Não, porque meus pais me treinaram, antes de eu ter minha renda própria, que é mais ou menos com quatro anos, com cinco anos eu já tinha uma rendazinha própria, meu pai chegava, minha mãe chegava, dava um dinheiro, bote na oferta, ou dava alguma coisa, dê para aquele seu amiguinho que está precisando, depois, quando eu comecei a ter minha rendazinha de venda de jatobá, mais tarde, com dez anos, já fazia umas casquetinhas, papagaio, vendia aqui e acolá, não era muito, mas eram uns trocados, às vezes eu vendia, né, dos meus ganhos, das minhas, da minha coleção de, 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 bolinhas de gude, às vezes eu vendia, e a gente negociava, e vinha uma rendazinha, aí meu pai já dizia, agora você tem que dar da sua parte, uma parte minha, uma parte sua, e depois, só da tua parte, e assim, a gente aprendeu, me lembro uma vez, meu pai, eu tinha um coleguinha que era cego, e, e ele só via vulto, e havia uma cirurgia que podia resolver, eles eram pobres, e meu pai chamou e disse assim, me chamou, chamou a família, disse, olha, tem uma cirurgia que pode resolver, eu já conversei com o médico, e, mas a cirurgia vai custar, o meu salário de um mês, exatamente o valor do salário de um mês, ele diz, e vocês topam fazer essa cirurgia, para o amigo do Davi? Aí a gente topou, mas olha, não vai ter sorvete, não vai ter picolé, não vamos comer, assim, bem basicão, durante uns dois meses, para a gente poder pagar essa cirurgia, tem que ser pago à vista, para a vista, e a gente concordou, a gente concordou, e nós pagamos, e a gente se sentiu parte, daquele garoto beneficiado, que passou a ver o mundo, até hoje, um dia desse eu encontrei com ele, continua vendo, esse mundo, lendo a Bíblia, sendo servo de Deus, por sinal, o pai nem agradeceu, não agradeceu, mas sabe porquê, que não agradeceu? Porque o pai dele, nunca ensinou, a dizer obrigado, porque o avô, não ensinou, o pai dele, a dizer obrigado, ensina o seu filho, a ser generoso, talvez nesse Natal, quando o seu filho, quer um presente, de 50 reais, você diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um presente, de 30, e aquele teu, seu amiguinho, que o pai ficou desempregado, não vai ter nada, nesse Natal, vamos, comprar um presente, de 20 reais, para ele, vamos escolher um presente, para dar para o seu amiguinho, já começa por aí, ensinando generosidade, para aqueles, menos afortunados, e sempre, também, com Deus, número 12, ensina o seu filho, que não é legal, ser malandro, ou esperto, provérbios capítulo 6, verso 12, hoje, nos filmes, às vezes, o espertalhão, o enganador, o zumbador, ele se sai, como o herói, e as crianças, querem ser igual, aquele espertalhão, que, agrega para si, as risadas, e o povo, vê ele como esperto, mas isso, diante de Deus, é ímpio, e esses tais, vão para o inferno, é isso, que você tem que entender, e o seu filho, não precisa, modelar a sua vida, imitar, esse espertalhão, isso só vai dar, em tragédia, vai dar, em morte, muitas vezes, ensine o seu filho, que não é legal, ser malandro, não vista-se como malandro, não fale como malandro, não procure, imitar os malandros, tire os malandros, ensine o seu filho, que é, pecado, ficar com o troco, entregue o troco, daquilo que você comprou, não dê uma de malandro, ensine o seu filho, a ser honesto, quando alguém der troco errado, de não se achar esperto, e ficar com o troco, isso é roubo, quando vê, cair, o dinheiro de alguém, e você viu, de quem caiu, dele, chegar lá, e pisar em cima do dinheiro, e ficar, até a pessoa foi embora, depois pegar o dinheiro, para si, Deus vê todas as coisas, ensine o seu filho, número 13, provérbios 6, 17 a 19, ensine sobre os sete pecados, que Deus mais detesta, que são, orgulho, mentira, violência, corrupção, cara, quando eu leio essa lista, eu digo, por isso que, o Brasil está em maus lençóis, entre todos os pecados, que a gente podia escolher, para ser, como nação, está aqui, está aqui a lista, logo os primeiros quatro, pés que correm para o mal, falso testemunho, fake news, não é, e divisão entre os irmãos, Deus odeia esses pecados, o seu filho precisa saber disso, número 14, ensine o seu filho, a temer a Deus, e amar a palavra de Deus, provérbios capítulo 9, verso 10, diz que, temer a Deus, é o princípio da sabedoria, isso aí é a base, de tudo o que nós vamos fazer, na vida, ensine o seu filho, a temer a Deus, por isso, que aqui nos nossos cultos, nós procuramos ensinar, para nossos crianças, nós queremos crianças aqui, porque aqui que a gente ensina, reverência, reverência pela palavra de Deus, reverência, pelo momento com Deus, isso é importante, e crianças aprendem, você não imagina, como crianças são inteligentes, muitas pessoas não imaginam, elas subestimam, a inteligência, que Deus dá a crianças, crianças são muito inteligentes, elas são, o que você faz, delas, é você que treina, elas a serem, crianças irreverentes, então por isso, que a gente cobra isso, e de vez em quando, alguém não gosta, a maioria quer isso aí, ver isso aqui, por quê? Porque isso vai fazer uma diferença, no seu filho, o seu filho vai ser um sucesso, na escola, o seu filho vai ser um sucesso, na vida, o seu filho, vai ser um sucesso, no reino de Deus, ensine o seu filho, a temer a Deus, e amar a sua palavra, parabéns a você, que traz os seus filhos, para o Nova Kids, hoje de manhã, nós demos uns adesivos, nós vamos dar daqui um pouco, acho que ainda tem adesivo, nós vamos dar uns adesivos, para os pais, um presentinho, bem simples, mas, chegou um pai, que, traz a filha, para o Kids, de manhã, e pega ela, na hora, meio dia do culto, pega ela, para levar para casa, aí ele, foi lá na secretaria, e a secretaria, não sabia, a secretaria, ele disse, eu queria um adesivo daquele, minha filha, vem, eu trago ela, venho pegar ela depois, não deram, não deram, deviam ter dado, mas como não foram instruídos, eles, na dúvida, não fizeram, mas eu teria dado, e se eu souber quem é, eu vou dar um adesivo, para ele, sabe por quê? já está de parabéns, não é o ideal, o ideal seria ele vir estudar, ele também cultuar, ele está aqui no culto, mas, pelo menos, ele está fazendo esse esforço, todo domingo, domingo, o dia que, eu imagino, uma pessoa dessa, quer dormir, ele está trazendo, a criança, para aprender a palavra de Deus, parabéns, parabéns você, que você, traz a sua criança, e você ainda vem, e você ainda vem, você vai ver, um dia, o bem que você fez, aos seus filhos, de amarem a palavra, de Deus, falar nisso, como eu já falo, a minha mãe, ela nos, nos pagava, para aprender a Bíblia, entendeu? Onde existe motivação, e as vezes, a gente tem que motivar os filhos, mas ela não pagava com dinheiro, ela dizia assim, vamos lá na Lobras, naquele tempo, Lobras era sinônimo de Bob's, eles tinham uma cantina lá em cima, que tinha milkshake, tinha, tinha tanta coisa, tinha frappé, depois eu aprendi, frappé, frappé, frappé de coco, frappé de morango, aquilo era um, era, depois dali, só o céu, se o purgatório é antes do inferno, ali era o purgatório do céu, era, era o passo anterior ao céu, entendeu? Ai, aquilo era maravilha, eu ia para ali, minha mãe dizia o seguinte, nós vamos, nós vamos para a lanchonete da Lobras, e você vai, você vai tomar tanto sorvete, tanto milkshake, até você explodir, uou, é o meu dia de ir para o céu, né? Ela disse, eu digo, quando? Eu digo, quando você memorizar Salmo 119, não, brincadeira, ela dizia, olha, nós vamos tomar um milkshake, mas você tem que memorizar Salmo 1, depois, um outro milkshake, Salmo 23, Salmo 133, Salmo 127, Salmo 128, e assim, ela foi colocando a Palavra de Deus dentro de nossas vidas, porque a Palavra de Deus não volta vazio, Deus nos recompensa, porque que nós que fomos criados, na imagem de Deus, não devemos recompensar nossos filhos, quando eles também estão se esforçando, estão sendo motivados para estudar a Palavra de Deus, ajude o seu filho, ajude, incentiva o seu filho, recompense o seu filho, por colocar essa Palavra em suas vidas, isso fará uma diferença, em suas vidas, e nas suas eternidades, número 15, ensine o seu filho a amar o conhecimento, amar o conhecimento, provérbios capítulo 12, verso 1, quem ama a disciplina, ama as disciplinas, ou seja, na outra tradução, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, ou quem ama a disciplina, vai amar o conhecimento, os estudos, as matérias, ensine o seu filho, a desenvolver essa cabeça, e você já sabe, se você, já tem algum tempo aqui, que inclusive exercício físico, principalmente a criança, a criança entre, 9, de 8 a 10 anos, precisa correr muito, porque isso desenvolve, uma memória maior, pessoal pergunta, poxa você tem, você tem cada história, você lembra tudo da sua infância, lembro, sabe porquê? porque eu passei 2 anos, que não parei de correr, entendeu? quando um dia fizeram uma, como é? autópsia, como é? autópsia, no meu cérebro, vamos ver, eu tenho essa parte de memória, enorme, e ela desenvolve, principalmente no garoto, se ele correr muito, entre a idade de 8 e 10, e eu não parei, era todo dia, era pelo menos, 2 horas por dia, correndo, correndo os amigos, correndo os irmãos, correndo no colégio, correndo em cima de muros, no colégio, correndo até a hora, de bater a campa, a gente corria, ficava todo solado, aquela meladeira toda, aquele fedor, desgraçado, aí parava, olha a merenda, a gente continuava a correr, aí terminava a aula, continuava a correr, e ainda tinha, educação física, não sei porquê, porque a gente fazia mais, chegava em casa, e antes de jantar, mais, mais meia hora de corre, corre, gente, coloque seu filho para correr, e talvez alguns de vocês, devesse correr com ele, seria bom, mas dentro dessa mente, Deus quer que você ensine, o seu filho, a gostar de estudar, e de todas as artes, da educação, da pedagogia, o principal é leitura, ensine o seu filho, a ler bem, a gostar de leitura, e para isso, você tem que desligar um pouco a TV, porque assim, principalmente homem, pai, eu sei, eu sou com você, a pessoa diz, rapaz tem um livro novo, bacana, eu digo, já está em filme, porque é mais fácil, a gente assiste, entendeu, para ler um livro, você vai levar, sei lá, umas 4, 5 horas, uma eternidade, o filme você vê em 2 horas, já sabe tudo, como é que vai terminar, mas leitura faz um bem, que filme jamais fez, quando você lê, você está desenvolvendo primeiro, a criatividade, a imaginação, você está desenvolvendo gramática, você está desenvolvendo vocabulário, soletração, você está desenvolvendo a sua fala, por isso, que a leitura é tão importante, mas eu leio tão mal, que eu tenho, porque o segredo das crianças, gostarem de ler, é os pais lerem para as crianças, as crianças preferem, um pai que lê, uma história, uma mãe que lê a história, do que vê na TV, mas para isso, você tem que ler, mas eu leio tão mal, que eu tenho vergonha, então pega aquela página, treina umas 10 vezes, depois você chega com o seu filho, vamos ler uma história, você lê um pouquinho, aí seu filho, aí você ajuda, entendeu? Você se lembra da história do, como é o nome do, do afro-americano, que concorreu à presidência, contra o Trump, e agora ele é um dos assessores, do chefe, de um dos departamentos, de um dos ministérios, que é o famoso cirurgião, numa época, era o maior, neurocirurgião do mundo, o mais famoso, como é o nome dele? Carson, não é? Ben Carson, e, você sabe que ele morava, numa favela, onde todo mundo era drogado, ou, ou, ou galeroso, e a mãe dele, era, lavava a roupa, para sustentar os dois filhos, o pai foi embora, e ela decidiu, que os dois filhos, não iam ser malandros, não, e ela botou para estudar, ela botou para, e todo, ela, toda semana, ela trazia um livro da biblioteca, na volta, e botava lá para eles, agora você vai, você vai fazer, você vai fazer um, uma redação, um resumo desse livro, eu te dou, dez dias para você terminar, e você vai me apresentar, ou você leva uma surra, não é? Aí eles faziam, escreviam lá, o resumo, ela não sabia nem ler, e ela pegava, aquela redação, marcava algumas coisas, com lápis, e olha, essa caligrafia está meio feia, viu? descobriram com doze anos, que ela não sabia nem ler, mas ela tirou os dois da favela, e os dois são multimilionários, hoje, enquanto os colegas morreram, e a maioria foi para o inferno, e ela, colocou os dois no caminho do céu, e ainda no sucesso dessa vida, porque ela ensinou a amar as letras, amar o estudo, ensine o seu filho, encoraje a leitura, ensine o seu filho a pedir perdão, primeiro João capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, perdoar toda a nossa vida, ensina-se para o seu filho, que ele precisa pedir perdão pelos seus pecados, que ele precisa confessar os seus pecados, que Jesus morreu na cruz, para poder perdoar aqueles pecados, ensine o seu filho a pedir perdão, daqueles que ele ofende, Mateus capítulo 5, verso 24, que ele precisa deixar as coisas acertadas, se tiver que, repagar alguma coisa, consertar alguma coisa, que conserte, que Deus quer que a gente viva, com a liberdade, de não ficar cabisbaixo para ninguém, da gente poder transitar, por toda a parte, sem clima, e por último, ensine o seu filho, a amar os seus irmãos, Salmo 133, não permita que os seus filhos, briguem um com o outro, ensine os seus filhos a viverem, em paz, em harmonia, olha quão bom e agradável, é viver os irmãos em união, ali vai ter bênção, vai ter paz, vai ter sucesso, Salmo 133, bem, nesse momento, eu queria que todos os pais, aqui ficassem de pé, nós vamos, ter um momento de oração com você, pode ficar de pé, nesse momento eu vou pedir que, que quem está com os adesivos, vamos, uma lembrancinha da igreja, para o seu carro, para o seu escritório, para a sua moto, o que você tiver, bote em algum lugar, para lembrar que sempre a igreja, ama você como pai, ora por você, seus filhos amam você, e Deus ama você, e quer que você faça bem, o seu ministério de pai, lá na galeria também, e você está recebendo também, um resumo, das 17 coisas, da mensagem hoje, você pode colocar, na sua carteira, de vez em quando, lembrar, de algumas coisas, que Deus quer que você ensine, os seus filhos, como você é fundamental, a vida e sucesso dos seus filhos, e não existe, uma coisa, mais importante, do que você ser fiel, a sua família, todo homem sabe, que vai ter momentos, na sua vida, que você vai se obcecar, por alguma nova cara, isso faz parte, da luta, do homem, do macho, não se entregue, não alimente, ou você vai se arrepender, e talvez seus filhos, terminem no inferno, se lembra disso sempre, seja fiel, porque quando você peca, nessa área, não somente você está pecando, contra Deus, você está pecando, contra sua mulher, mas você está, arriscando, a eternidade dos seus filhos, não se esqueça disso, não tem mulher, no mundo, nem um homem, para alguns, que valha a pena, o seu filho ir para o inferno, fique firme, homens e mulheres, que se mantêm juntos, ao longo da criação, dos seus filhos, a probabilidade, do seu filho, descarrilhar, é muito pequeno, principalmente, quando eu tenho um pai, como você, interessado, no sucesso, no aprendizado, na boa criação, dos seus filhos, e essa é a nossa oração, por você, eu queria que você, filho, se o seu pai está aqui, eu queria que você, fosse lá, tocar, no braço dele, na costa dele, sei lá, algum lugar, pegar na perna dele, se você estiver muito longe, você pode só estender, a sua mão, na direção dele, tá bom, nós queremos honrar, os nossos pais hoje, orando por eles, rogando, a Deus, por eles, eu, você não imagina a alegria, hoje, eu vim com tanta alegria, para a igreja, sabe por quê? Porque eu sabia, que a gente ia estar, cheio de homens, é uma igreja diferenciada, muitas igrejas, é uma religião das mulheres, aqui é uma igreja, onde Deus tem colocado homens, obrigado, por você ser fiel, e agradeço a Deus, por você ser um pai interessado, e continue assim, não desista, vamos orar, pai querido, olha só, tantos homens, isso só pode, agradecer, agradar, o teu coração, de ver, homens, lavados pelo sangue de Cristo, feito filhos teus, e que agora, procuram viver nos teus caminhos, e não somente isso, procuram, encaminhar os seus filhos, nesse mesmo caminho, da verdade, da vida, pai, nós queremos, hoje à noite, pedir uma benção especial, por cada um desses, que está em pé, e aqueles que nos assistem, pela internet, que estão aí, com suas famílias, que os filhos também, estejam orando agora, a favor, desse pai, para Deus, Senhor, abençoar esse pai, de uma forma extraordinária, se for desemprego, que seja empregado, rapidamente, se for doença, que se cure, rapidamente, pai, que tu dês, a cada um desses homens, Senhor, discernimento, força, vigor, para serem o pai, conforme o teu coração, dê a eles sabedoria, e discernimento, para, em cada circunstância, na criação dos filhos, de caminhar, Senhor, de ajudar, a caminhar, esses filhos, nos teus caminhos, a caminho do céu, pai, guarde, guarde os olhos, desses homens, guarde contra a mulher, imoral, contra, outras, atividades, que possam, destruir, a família, destruir, as suas vidas, que sempre, possam olhar, lá no futuro, seus filhos, em um de dois lugares, e, decidir, pelo que é, a tua vontade, pai, abençoe, proteja, guarde, em nome de Jesus, te pedimos, amém, feliz dia, e noite dos pais, Deus lhe abençoe, boa semana. site, lhe abençoe, vamos lá, Obrigado.